A sétima vara criminal de Maceió julgou nesta sexta-feira o réu Talisson Ferreira da Silva, acusado de matar Alisson Rafael dos Santos Nascimento, no bairro de Bebedouro, em 2014. De acordo com os autos, a vítima estava em uma praça quando o réu e um comparsa apareceram e começaram a efetuar disparos. Alisson não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. A família do réu esteve presente e acompanhou atentamente o julgamento até a decisão do júri. Depois de menos de duas horas em um julgamento considerado tranquilo, Talisson finalmente foi absolvido pelo júri. O promotor de justiça, Anderson Cláudio Barbosa, pediu a absolvição de Talisson, já que a única coisa que o incriminava eram boatos. Nós não encontramos uma prova firme, nenhuma testemunha disse que este matou efetivamente a vítima. A única prova que existia era um comentário, por ouvir dizer, de uma tia da vítima, dizendo que ouvia um comentário da participação do réu. Para a defesa, a absolvição de Talisson foi uma grande vitória. O membro do Ministério Público, o doutor Anderson, está de parabéns, quebrar esse estigma que o promotor só serve para acusar. Ele foi muito consciente, muito responsável e ele percebeu que não existia nem sequer indícios. Emocionados, os pais de Talisson disseram que sempre tiveram a certeza de que o filho era inocente. Agradecer a Deus pela oportunidade que deu à família da gente de novo ter o nosso filho de volta. O senhor sempre teve certeza que ele não tinha culpa? Com certeza, sempre tive. Agradecer a Deus pela oportunidade que deu à família da gente de novo.